Amargurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Ontem chorando com a tristeza que eu senti E a campina que eu brincava com o maninho E a palmeira que o meu velho pai plantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde Da esperança, meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Capricha, Jolê! Ah, eles são famosos! Meu pé de cedro desfoliado já sem vida Final amado de uma rosa e a esperança O monjolinho quer ouvir suas batidas Ao embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, rei de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pares Adeus lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Adeus! 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 Legenda Adriana Zanotto